Vejamos o que diz Carlos Baccelli na palestra Dinamismo da Verdade, esse o tema desenvolvido por Carlos Baccelli agora no dia 24 de setembro de 2024, Dinamismo da Verdade, vejamos o que ele diz, porque o que ele diz é a prova daquilo que estamos sempre mostrando aqui no canal, o discurso presente nas palestras espíritas é um discurso ideologicamente enviesado, esse discurso, que é o discurso majoritário, costuma-se apresentar como sendo um discurso de neutralidade, disfarçado sob o aspecto doutrinário, de maneira que esse discurso supostamente neutro só identifica ideologia em quem? No outro, então ideologia é sempre a dos outros, ideologia é sempre aquela que eu não concordo, vejamos o que ele diz, como eu falei, esse é mais um exemplo e no final eu trago outra fala que contradiz a barbaridade que vai ser dita pelo senhor Carlos Baccelli, vejamos o que ele diz. oferecendo às pessoas pão e circo, nós sabemos que até bem pouco tempo era proibido pensar, foi preciso que houvesse a revolução francesa possibilitando a codificação da doutrina no século... Deixa eu interromper logo aqui no início para falar sobre isso. É muito comum nós observarmos, e faz parte da ideologia presente no discurso, essa visão relativa à Revolução Francesa, visão que sempre ressalta o aspecto positivo dessa revolução questão em razão dos seus benefícios. Por que esse aspecto é ressaltado? Porque convém ideologicamente. E em razão dessa conveniência, por exemplo, se omite a informação de quantas pessoas foram assassinadas em razão daquela revolução, quantas pessoas morreram por causa dela. Isso não é considerado, isso não convém. Então, a gente observa o movimento espírita brasileiro tratar a Revolução Francesa sempre a partir dessa perspectiva. E por ser uma perspectiva ideológica, é claro que outras revoluções não serão consideradas da mesma forma. Então, os benefícios que outras revoluções produziram não interessam. O que interessa delas é o que? Ressaltar quantas pessoas morreram. Então, a depender da revolução, vamos olhar os benefícios decorrentes dela. A depender da revolução, vamos ignorar todos os benefícios que ela produziu e vamos ressaltar apenas quantas pessoas morreram. Beleza? Fechando aqui esse parênteses em relação à Revolução Francesa, vejamos aí o que o Carlos Baccelli tem a dizer ainda mais, a partir da ignorância que lhe é própria. No século das luzes, no chamado doutrina. No século das luzes, no chamado século das luzes. Porque se não fosse a Revolução Francesa que se espalhou pelo mundo, a Revolução Norte-Americana, essas revoluções pela liberdade de pensar, na atualidade estão tentando caçar-nos a liberdade de pensar. A liberdade de pensar, a liberdade de expressão, até a liberdade de culto religioso. Há uma tentativa. Através do comunismo, existe essa tentativa. Porque o comunismo... Agora vem a explicação. Nós vimos aí, a liberdade de pensar, a liberdade religiosa está sendo perseguida por causa do comunismo. E agora vem a explicação. Presta atenção no quanto esse discurso é caracterizado pela manipulação ideológica. Atenção. Há uma tentativa. Através do comunismo. Existe essa tentativa. Porque o comunismo é das trevas. O comunismo é das trevas. O comunismo é das trevas. E ele se traveste de socialismo. Mas não é... Está sabendo legal. Aprendeu direitinho no grupo de zap bolsonarista. Não é, seu Carlos Baccelli? Aprendeu direitinho lá, no zap zap. É socialismo. É comunismo. Muitos trabalhando para o enriquecimento de poucos. Então... Muitos trabalhando para o enriquecimento de poucos. Então, ao ouvir essa barbaridade, eu me lembro que 1% dos mais ricos no Brasil possuem metade de toda a riqueza produzida no país. E, até onde eu sei, nós vivemos num regime capitalista. Mas nós ouvimos aí o que é que foi dito em relação à liberdade religiosa que está sendo perseguida pelo comunismo. Nós vimos o que foi dito. E, para confrontar o que foi dito, nada melhor do que a realidade. E quem vai nos trazer uma informação bastante interessante é a senhora Marta Antunes, da FEB. Olha só o que é que ela disse aqui. Deixa eu colocar para vocês. Vejamos o que ela diz em relação ao comunismo. Que, segundo a extrema direita, bolsonarista, persegue a liberdade religiosa. E o senhor Carlos Baccelli é um representante dessa ideologia presente e bastante influente no movimento espírita brasileiro. Mas vejamos o que diz Marta Antunes. Olha só. A solidariedade, ou da lei, a áurea, chamada lei, a regra áurea, fazer o outro que não gostaria que o outro fizesse. Eu gostaria de destacar que, depois do Brasil, o país que mais tem casas espíritas no mundo é o Brasil. Agora, depois do Brasil é Cuba. Por incrível que pareça. Um país de ideologia comunista, mas o espiritismo lá, ninguém, o governo, o espírito é muito tranquilo, ajuda muitas pessoas e tudo. Então, é o país, depois do Brasil, que tem mais casas espíritas. Cerca de 500 e poucas casas espíritas. Pois é. Nada melhor do que a realidade para confrontar a ignorância. Depois do Brasil... E aqui nós estamos falando de um vídeo que foi publicado há dois anos atrás. Beleza? Pode ser que esse número tenha mudado. Mas, até então, depois do Brasil, Cuba é o país que mais possui centros espíritas. Ah, mas o comunismo persegue a liberdade religiosa. Pois é. Não é o que nos mostra a realidade cubana. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí